Decisão do STF sobre o FGTS que pega todos os trabalhadores, surpresa! Antes da notícia de hoje, quero te fazer um convite. No dia 21 de agosto, estaremos realizando uma palestra informativa online e gratuita para todos os trabalhadores. O Dr. Roberto Conceição e o Dr. Matheus Conceição irão trazer nesse evento temas como trabalho sem registro, FGTS, adicionais, dano moral, horas extras, entre outros. Marque essa data, 21 de agosto, às 19 e 7 minutos. Para se inscrever gratuitamente e participar, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e entrar no grupo. Lá você poderá tirar dúvidas, se inscrever para o evento com muito conteúdo informativo para o trabalhador. Venha participar da jornada informativa para o trabalhador. Então clique agora mesmo no link da descrição desse vídeo. Vamos para a notícia! Decisão do STF sobre a correção do FGTS acata a tese, mas nega o pagamento do retroativo. Na sessão do último dia 12 de junho, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090, que o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem ser corrigidos, no mínimo, pelo Índice Oficial de Inflação. De acordo com a decisão, fica mantida a tal remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano, mais a taxa referencial. Além da distribuição de parte dos lucros, mais os anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. A decisão será aplicada ao saldo existente na conta do trabalhador a partir da data de publicação da ata do julgamento da ADI 5.090. Pontos a serem considerados. Primeiro, qual era o objeto da ação? Os trabalhadores buscaram por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090 a revisão do FGTS, índice de correção maior do que a ATR, pois ela não cumpriu o papel constitucional de manutenção do patrimônio dos trabalhadores, inclusive ficando zerada de 1991 a 2012, além de muitos outros momentos onde teve índice abaixo da inflação. Segundo, o que ficou decidido? O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento no dia 12 de junho, decidindo pela vitória parcial da tese dos trabalhadores, pois reconheceu que a ATR não serve para a correção do FGTS e que os saldos devem ser corrigidos, no mínimo, pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, mas somente da data da publicação da decisão em diante. Não abrange os prejuízos do passado. Considerou-se, para modular os efeitos, que o montante para quitar o débito com os trabalhadores poderia prejudicar o financiamento dos programas sociais de moradia, saneamento básico e infraestrutura urbana, cuja Lei nº 8.036,90 estabeleceu ser também atribuição do FGTS, razão pela qual o STF negou o direito às diferenças passadas. Terceiro, quem será beneficiado? Apenas os trabalhadores com saldos depositados nas contas, dinheiro não sacado, e os que possuem contas ativas, contrato de trabalho vigente. De agora em diante, cabendo ao Conselho Curador do Fundo, definir qual será a forma da correção. Quando a aplicação dos juros de 3% ao ano, mais a distribuição de lucros do FGTS e a aplicação da TR ficarem menor que o IPCA, que é o valor mínimo a ser aplicado. Isso vale somente para corrigir os valores que estão depositados da data da publicação da decisão em diante. Quarto, quem sacou todo o FGTS? Como fica? Perde o direito, pois a decisão esclareceu que não haverá correção retroativa. Os trabalhadores acumulam, sim, mais uma perda irreparável, chancelada pelo STF, com base em critérios puramente econômicos e de ocasião. Quinto, como ficam os processos coletivos ajuizados pelo sindicato e as ações individuais? Todos serão arquivados sem direito algum a receber valores retroativos com base na repercussão geral da decisão. Ou seja, embora reconheça que a TR não remunerava corretamente as contas, o prejuízo foi colocado no bolso do povo trabalhador e aposentado que perdeu o direito de cobrar as dívidas passadas. Sexto, uma vitória e um prejuízo. Esse é o tipo de notícia jurídica que não gostaríamos de publicar porque nos entristece, pois é uma luta árdua de milhares de ações em todo o país que passam a significar meros números nas estatísticas dos tribunais. A lógica que vem sendo adotada no Supremo nas decisões que afetam o povo trabalhador e aposentado é a de recolher o ilícito, perdoar o passado e ajustar o futuro. Ocorre que esse perdão tem um preço muito alto nas costas dos jurisdicionados, dos sindicatos e de quem nos defende na justiça. São batalhas jurídicas extensas, demoradas e desgastantes para que haja reconhecimento do direito e um prejuízo incalculável no perdão das dívidas passadas. Vale lembrar que os ganhos de trabalhadores e aposentados não são para fazer fortuna, mas para assegurar a sobrevivência. São verbas de natureza alimentar que sempre tiveram toda a proteção da legislação brasileira até a economia. Ser fundamento de decisão judicial. Uma vitória e um grande prejuízo.